Barreirinhas, dois povoados, duas escolas e várias histórias. A Epitácio Cafeteira funcionava nesse corredorzinho e a Bom Pastor nessa casa de Taipa. Dona Jeane lembra bem da escola Epitácio. O colégio caindo, às vezes era, chovia, pingava em cima dos meninos, não tinha que ficar encolhido na parede. As unidades de educação foram entregues e como mudaram. Até que um dia chegou. E é isso que eu queria dizer, que vai ser um grande para a gente, é uma grande satisfação e alegria desse colégio. A mãe do Elinson descreve como era a escola Bom Pastor. O colégio das crianças era dentro de uma casa de moradia, como o dono fez outra, aí ele deixou a casa para a gente botar os alunos. Era assim mesmo, era tudo. Mas hoje não, a gente já tem esse colégio, é uma bênção do céu. Maria e Jeane, duas mães de alunos que agora vêm a história mudar. As unidades de ensino já são realidade. O programa Escola Digna tem conseguido cumprir o objetivo fundamental do governo do Estado, levar desenvolvimento para quem foi historicamente esquecido. A revolução na educação do Mariano, a perspectiva de mais 100 até o meio do ano, de 200 até o final do ano. E assim nós vamos transformando a vida das pessoas, concretamente. O programa Escola Digna é isso, é a transformação, é a substituição das escolas de type ou de estudos inadequados por escolas dignas. E também a revolução, a transformação e a mudança na estrutura das escolas de ensino médio. Dignidade destacada pelas professoras que ensinam nas unidades de educação. O slogan do governo, Escola Digna, realmente é uma escola com dignidade. Eu me sinto como profissional, junto com as minhas colegas valorizadas, por nós trabalharmos neste colégio, temos realmente competência, porque nós somos competentes para trabalhar num colégio como esse. Eu agradeço muito ao governador do Estado do Maranhão por nos presentear com esse colégio aqui no povoado. O povoado Mangas está uma hora da sede de Barreirinhas e o acesso é difícil. De estrada a carroçal e muita areia. E aqui foi construída a Escola Bom Pastor, com quatro salas de aula, banheiros, cantina e mobiliário. Não muito diferente da Escola Epitácio Cafeteira. O Lucas é simples e direto. Agora escola nova, chique e estou feliz. Para a construção das duas unidades escolares, o governo do Estado investiu mais de um milhão de reais. O objetivo é exatamente mostrar essa visão de desenvolvimento para todos e de igualdade de chances, de oportunidades. Fazer com que esses meninos e meninas possam estudar, sonhar e realizar os seus sonhos numa escola adequada. E nós estamos mostrando que, de fato, a boa política é aquela que garante direito para todos e é o que nós estamos praticando no Maranhão. Chique em casa! Aplausos